O que foi? Não sei o que você está fazendo. Vai mamar mais? Não quer mais mamar? Não! Não chega! Não! Tia! Tia quer te mamar? Tia! Tia quer mamar um pouquinho! Não! Não! Esse bocão aberto! O que é esse bocão aberto? O que é esse bocão aberto? O que é esse bocão aberto? Vai mamar mais um pouco? Neném, né? Neném? Oi! O que foi? O que foi? Chega! Chega! Não quer mais mamar? Não quer mais? Chega! 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 Deixa eu conversar. Neném, você não quer mais? Você não quer mais? Não quer mais não? Né? Né? Tinha um CD de música japonesa. Né? É um sete, né? E aí? E aí? E aí? E aí? Nossa! Que bucha gigante! Reservatalha de comida! Né? É um mistério! É um mistério! Se é um mistério! Que foi? Que foi! E aí? Mã... O que você está fazendo? Mã... Quando a cama é dito morrer, você está lá? Mamã? 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 O que foi agora?